Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo e com o meu dedo polegar. Tadinho, tá todo coitado. Conta a história, mas se alguém aqui tiver com o meu boneco de voodoo, por favor, dá um beijo e um carinho nele, porque eu tô precisando. Gente, ontem eu tava limpando a casa e eu prensei o meu dedo na porta. Até aí tudo bem, mas não foi tipo, ai, prendi meu dedo. Não, foi uma dor absurda, uma dor que eu jamais tinha sentido na minha vida. Tô dolorida que eu fui correndo pro banheiro pra colocar água corrente pra ver se melhorava a dor e não melhorava. Gente, eu tava suando frio já e vocês sabem que eu desmaio. Não deu outra. Só que deu tempo de eu correr pra cama e desmaiar na cama. Beleza, desmaiei de dor. Acordei desnorteada com uma dor absurda no meu dedo. Meu dedo deste tamanho. Não conseguia ficar de pé, não conseguia pegar gelo na cozinha, não conseguia ir tomar remédio. Não conseguia ir na farmácia comprar um anestésico. Eu estava prestes a morrer. Lembrando que eu moro sozinha. Eu e meu gato. O que meu gato ia fazer? Ele tava sentado olhando eu sofrer. Naquele momento eu torci pra que ele criasse consciência e fosse, sei lá, na farmácia comprar um remédio. Mas não foi isso que aconteceu, que inferno! Eu liguei pra minha mãe, eu liguei pro meu namorado pra ver se eles conseguiam me ajudar, pelo menos psicologicamente. Porque eles demoraram aqui comigo. Só que nesse processo todo, pelo menos demorou uma hora e meia. De eu deitada no chão, sofrendo, chorando de dor. Teve um momento que eu levantei, eu falei, eu sou forte. Spoiler, eu não era forte. Peguei gelo, só que o gelo parece que doía mais, sabe? Tipo, eu não sei se eu quebrei meu dedo até agora, ou se só luxou, ou se só bateu a unha mesmo e doeu pra caramba. Vou mostrar meu dedo. Quem tem agonia não olha, tá? Ai, Sarah, você pinta sua unha de roxo? Não! É que eu queria que combinasse com a minha camisa. Simplesmente isso aqui foi da batida, tá? Eu não sei se minha unha vai cair, normalmente, às vezes cai, né? Quando fica roxo desse jeito. Na frente também, tá? Eu consigo mexer o dedo, mas aqui, essa região dói muito. Eu não consigo tomar banho, não consigo me trocar direito. Tá sendo complicado. Mas é isso, gente. Cuidado com as portas que vocês manuseiam, porque elas podem ser suas piores inimigas.